A gente que estava conversando aqui, e aí você começou a divulgar o seu trabalho de que forma? Como é que é uma artista que sai do seu país e vem para um outro lugar, com outra língua, outra cultura? Como é que você, como foi seu comecinho? Conta pra gente, Souco. Então, como eu falei pra você, a gente, eu acho que todo brasileiro tem isso, esse sonho americano, de vir conquistar o foco que você está vindo para os Estados Unidos. Então, não vou falar que seja fácil, porque a gente vem com esse sonho e não é fácil. A gente tem que vir, se você tem foco, acreditar, se você tem um talento, eu creio que existem sempre portas que vão abrir pra você, ok? Então, eu vim pra divulgar o meu trabalho. Lógico que no começo tudo é cultura, é diferente, a língua é diferente, tudo é diferente, né? É outro mundo, a gente está em outro mundo. A senhora é muito jovem também, né? Exato. E aí, mas quando você acredita no teu talento, você acredita no que você pode atingir, eu creio que todo mundo tem essa capacidade. E eu corri atrás disso e, graças a Deus, eu consegui conquistar vários espaços. Hoje eu trabalho junto com a loja de marcas de relógios sonhistas, a Teg Royer, com quem me deu uma oportunidade, eu trabalho desde 2015. Olha que legal! E com essa minha parceria com a Teg Royer, eu já fiz vários lançamentos, inclusive com a coleção de relógios da Ayrton Senna, que todos os anos eles fazem lançamentos da nova coleção. E eu sempre estou junto com eles aqui em Miami e Orlando, nas lojas, para divulgar a coleção Ayrton Senna. E eu creio que depois, quando eu vim para os Estados Unidos, há oportunidades, assim, cresceram. Eu tive a oportunidade em 2015 de estar no Louvre, eu fui convidada pelo Museu do Louvre para fazer exposição lá. Olha que chique, gente! Que legal! Parabéns! Eu fiz exposição lá e foi muito bacana, porque é um lugar que eu acho que todo mundo sonha, e um artista todo mundo vai sonhar. Lógico, mágico! Imagina, o Louvre é a referência mundial das artes, né? Exato! Então, é uma coisa, assim, que você realmente, você fala, assim, todo o trabalho que você fez, todo o suor, está sendo recompensado. E aí, sim, é muito bacana a sensação de você... Imagina a sua sensação lá, porque no Louvre, gente, é muito legal. Inclusive, essa jaqueta é ela que fez, né, gente? Olha que estilo! Olha só, olha lá! Olha lá o estilo da jaqueta, muito legal! Você fez essa jaqueta junto com uma outra artista que foi do lado, foi? Eu fiz esse trabalho junto com a Bela Falcone, que ela também é uma grande viradora do meu trabalho, e ela me convidou para a gente se conhecer, e eu não conheci a Bela na época, e a gente fez um trabalho junto, fez um vídeo junto, a gente pintando junto a jaqueta para ela e para mim. Que legal! É muito bacana! E acabou que, tipo, você sabe, né, você começa a colocar teu nome no mercado, o teu trabalho começa a ser conhecido, e as pessoas começam a gostar do teu trabalho, e hoje em dia eu já começo a ter um público bem bacana no Brasil. Que bom! Junto com as celebridades, então, eu tenho trabalho junto com o Rubinho Barrichello, André Marques, Karina Bacher, Leandro Rassoni e outras celebridades que eu tenho muito orgulho e tenho um prazer muito grande de ser, além de ser meus clientes, ser meus amigos. Que legal, gente, porque assim, não é fácil, uma pessoa que trabalha com artes no Brasil já tem uma grande dificuldade de divulgação, porque o Brasil, infelizmente, na maior parte da população, não reconhece o artista, o artista plástico, que entende de artes, enfim. E você sai de lá e vem para um ambiente americano, com uma outra qualidade de vida, com outra cultura, com outras pessoas.